Um levantamento realizado pelo site Mercado Mineiro apontou que os preços dos peixes é... Bem na hora que o teleprompter... O teleprompter me deixou ler... A matéria é o quê? Sobre peixe? Não, nós vamos ver aqui, ó. Quero ver a balança. Seja qual for a preferência do freguês, a notícia é boa. Está mais em conta levar pra casa uma apetitosa carne de peixe em Governador Valadares. O dono desta peixaria no mercado municipal explica a queda nos preços. Teve uma redução nos 10%, 10% que está ajudando bastante, né? Teve bem alto ano passado, mas esse ano teve uma baixa bem significativa, que até surpreendeu, né? A gente não esperava. Então isso está ajudando bastante também no comércio, né? Para o cliente quiser garantir o seu pescado, pode voltar a comer aí tranquilamente. Carlos conta que a baixa no preço dos pescados faz com que mais pessoas procurem por este tipo de carne. Desde o ano passado já começou uma baixa, igual as piramutabas, a gente está tendo uma baixa bem acentuada nela. Alguns tipos de peixe igual a dourada, também a dourada do Pantanal, também tem uma baixa bem significativa. Então está tendo umas baixas até boas na mercadoria aí para o cliente, né? Neumar é dono de uma lanchonete em São José da Safira, no Vale do Rio Doce. Ele conta que o preço baixo é um dos motivos da viagem a Valadares e que também tem conseguido repassar a redução no valor dos peixes para os clientes dele. Camarão, traíde sem espinha, filé de tilápia. Se for passar para o cliente, as coisas já estão difíceis, né? Então você procura o melhor para os meus clientes, eu procuro o melhor para eles, para não ter reajuste. Não é isso? Então, para mim, eu estou satisfeito. E clientes também não reclamam nem nada. O preço está bom demais. Um levantamento feito pelo mercado mineiro aponta que houve queda no preço dos peixes se comparado ao valor apresentado em fevereiro deste ano. O quilo da sardinha teve redução de 11,23%, passando de R$ 19,63 para R$ 17,43. Já o quilo do surubim caiu de R$ 45,25 para R$ 40,21, uma redução de 11,13%. O restaurante deste hotel da cidade atende público de toda a região, mesmo quem não é hóspede. Por aqui, o cardápio é variado. E também houve redução nos preços dos pratos que incluem peixe. Nosso prato é bastante variado. Então nós temos muitas saladas, muitos quentes, muita carne e os peixes também. Então não chega a ser especializado para isso aí, né? A pessoa não chega a pedir o tal peixe, não. A gente coloca sempre no nosso cardápio, que é o balcão, a base de seis, sete tipos de peixe. Para quem gosta de um bom peixe, o momento é mesmo de aproveitar. O olho só precisa ficar aberto ao vilão da lista de reduções, o camarão, que teve aumento médio de 14% no preço. A gente está tendo uma dificuldade hoje nos camarões, né? Igual a gente traz camarão do sul, teve aquela chuva, aquele excesso de chuva lá. Então teve uma dificuldade aí na pesca do camarão. Mas a gente está conseguindo suprir outros camarões da Bahia, do Espírito Santo, estão conseguindo suprir essa falta aí. É, todo mundo fala que carne branca e peixe é bom para a saúde, mas baixar o preço mesmo, né? É raro a gente ver uma matéria assim, falando que o preço está baixando, né? Coisa boa.